Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e esse sem sombra de dúvidas é o maior auxílio estadual em todo o Brasil. Serão seis mil reais, são seis parcelas de mil reais para esses que serão beneficiados. É um auxílio que outros estados devem copiar sim, porque são categorias que também precisam. A partir de agora você vai entender que empréstimo, que lugar é esse. Eu já tinha antecipado em vídeos anteriores falando sobre alguns estados e municípios, prefeitos e governadores que estão próximos a aprovar e outros que estão já finalizando para aprovar e divulgar. A partir de agora você vai entender que tal pegar mil reais, seis parcelas de mil reais durante seis meses. Essa categoria vai ter direito nessa região. A partir de agora eu vou trazer todos os detalhes. Como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que está a sua família, hein? Está bem? Desejo um dia abençoado por Deus que dê tudo certo para você, tá? Continue orando, rezando, pedindo a Deus as bênçãos. Continue nessa batalha. A batalha todo dia sempre levanta um problema, sempre levanta uma situação delicada, difícil, mas a gente deve dizer a todos esses problemas que nós temos um Deus vivo, um Pai querido, um Pai maravilhoso que sempre nos dá esperança, sempre nos anima. Isso é bíblico. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer. Que esse novo dia que está iniciando seja um dia próspero, um dia de realizações. Página virada para problemas, página virada para as injustiças, para as perseguições. Que seja uma nova folha, um novo dia para você escrever a sua história. Que seja uma história linda, abençoada por Deus, tá? Bora trabalhar, gente? É o seguinte, que tal, hein? Seis mil reais pegando seis parcelas de mil. Pois é, as inscrições já estão abertas e vão aí até o dia oito. É isso? Até o dia, deixa eu ver aqui o dia, até o dia oito, isso? Até o dia oito de agosto. Ô Alex, eu queria que isso fosse aqui também. Então vamos lá. Estão abertas as inscrições para um novo auxílio emergencial estadual. Trata-se do programa Incentiva Mais Mato Grosso do Sul Turismo, que foi lançado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul para socorrer o setor do turismo. Sem dúvida, vai ser um dos mais impactados, né? Já estão sendo aí os mais impactados na pandemia. Ao saber... Bem, a saber a portaria que estabelece os prazos, institui a comissão de seleção e demais regulamentações, já está disponível, inclusive, no Diário Oficial do Estado. Assim sendo, guias de turismo, microempreendedores individuais. Atenção, hein? Você que é microempreendedor individual, você que é microempresa, você tem até o dia 8 de agosto para se inscrever a esse auxílio de 6 mil durante seis meses, seis parcelas de mil. Bem, o que é que foi dito? Esse auxílio vem num momento muito importante. A expectativa é de atender em torno de mil empreendedores e guias de turismo. No total, será, portanto, um aporte de seis milhões de reais. E esperamos que, com essa iniciativa do governo, a gente possa minimizar os prejuízos dessas pessoas e que elas possam se preparar ainda mais para uma retomada que vai vir forte, especialmente com o avanço da vacinação no nosso estado. Disso o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Vendling. Vendling. Olha só, tem que enrolar a língua. Vendling. Bem, Alex, isso poderia ser também no meu estado? Eu moro em outro estado. Poderia. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Deixa eu passar mais detalhes sobre esse auxílio. Bem, como fazer a inscrição para o novo auxílio emergencial? Primeiro, o prazo para se inscrever vai até o dia 8 de agosto. Dessa forma, guias de turismo, microempreendedores individuais, que são os MEIs e também as microempresas, os MEIs, devem acessar o portal do programa Incentiva Mais MS Turismo. Esse aqui é o link, é o site. Deixa eu mostrar para você. Isso poderia ser para todo o Brasil, viu? Quando eu vejo uns exemplos bons desses, eu fico pensando quantas categorias, quantas famílias fariam de tudo para pegar esse valor aí. 6 mil durante seis meses, mil reais por mês, como iria ajudar nesse momento? Pronto, aqui é para você se inscrever. Você que é microempreendedor individual e você que é microempresa. E aqui o guia do turismo. Então, são três categorias. Guia de turismo, microempreendedor e microempresa. Eu vou deixar esse link. Você que é microempreendedor, você clica aqui em inscrever-se. Você que é guia de turismo, clica aqui e aí vai abrir uma aba para você ter acesso e fazer o seu cadastro. Vamos continuar com os detalhes, com as informações. Bem, depois que você acessar esse site, ele vai abrir uma aba para você ter todos os detalhes, preencher e enviar a sua inscrição. Em resumo, ao acessar essa página, serão apresentados dois formulários distintos. Um para a inscrição dos guias de turismo, como você viu, e outro para as inscrições de empresas. Nesse próprio formulário, deverá ser informado o banco e conta do cidadão. Além disso, é importante destacar, conforme reforçado no próprio site, que a inscrição não garante o direito do auxílio, pois os dados serão avaliados, primeiramente, para viabilizar ou não a concessão do benefício. Para confirmar, fazer com o que a data prévia faz. Vai conferir se são legítimas as informações. Bem, esse programa incentiva mais MS Turismo. Esse programa oferece o pagamento de um novo auxílio emergencial de R$ 1.000,00, durante seis meses. Ou seja, dá um total de R$ 6.000,00, sob gestão e coordenação da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, que é o SEMAGRO. A concessão de apoio financeiro terá o caráter temporário. O valor do auxílio será o mesmo para todos os beneficiários, entre pessoas físicas e jurídicas, e o programa será executado por etapas. Bem, inscrições que serão feitas por meio do site oficial da Fundação de Turismo, de Mato Grosso do Sul, durante um período de 15 dias. 15 dias, então. Avaliação dos documentos por uma comissão responsável, tendo na sequência a publicação dos selecionados, e por fim, o início do pagamento do benefício. Caberá à Fundação de Turismo fazer a inclusão ou exclusão desses beneficiados. A comissão para análise dos beneficiários e os requisitos. Bem, a comissão formada pela Fundação de Turismo irá analisar, coordenar e supervisionar a escolha dos beneficiados. O grupo também irá receber eventuais denúncias e garantir a transparência e publicidade do programa. Ainda mais, o beneficiário será excluído do programa se mudar para outro estado, falecimento ou apresentação de documentos falsos ou documentos irregulares. Eles chamam de documentos fraudulentos. Além da documentação prevista, os guias de turismo terão que comprovar uma série de requisitos, como ter exercício e atividade entre março de 2019 e março do ano passado. Fazer parte do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Não possui emprego formal na iniciativa privada. Não tiver cargos políticos, aliás, cargos públicos, entre outros. Já os microempreendedores individuais, os MEIs e também microempresas na área de restaurantes e similares, deve ter o Código Nacional de Atividades Econômicas, o SINAI. Correspondente está regular na Jusens e também exercer atividade entre 2019 e 2020. Portanto, está aberta as inscrições, vão até o dia 8 de agosto. E aí será muito bem-vindo e como vai ajudar, viu? Vai ser uma ajuda muito boa. Dá a tua opinião sobre isso. Você queria que isso acontecesse também aí no seu estado? Você mora em que estado, hein? Que tal você compartilhar esse vídeo aí com o seu prefeito, com o seu governador? Porque eu sempre digo, não para por aí. Outros prefeitos e outros governadores estão aprovando, estão próximos a aprovar novos auxílios, novos benefícios e a gente está acompanhando diariamente aqui quais são esses prefeitos e governadores. Agora me diz, poderia cair bem aí no seu estado, na sua cidade? Principalmente cidades turísticas, estados que têm litoral, né? E aí, no caso do Mato Grosso do Sul, tem um Pantanal, né? E aí, o que você acha? Seria bom no seu estado? Você acha que o seu governador tem interesse em fazer isso? Então compartilha esse vídeo para que chegue aos deputados estaduais, vereadores, secretários, ao governador, ao prefeito, aos cargos de confiança, enfim. O que é bom deve ser copiado. E esse é um excelente exemplo que é possível sim, governadores e prefeitos, fazer na sua parte, tá? Dá a tua opinião, compartilha esse vídeo. Seis parcelas de mil reais, inscrições abertas para essa categoria, essas três categorias, e vai até o dia 8 de agosto. Eu estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri